Eu quero conversar com vocês sobre o dia dos namorados. Te lembra que eu falei que ia dar um movimentão, a galera não estava preparada para isso? Pois bem, foi realmente o que aconteceu, tá? Fala pessoal, tudo toshoia? Beleza então? Para quem não me conhece, sou o chefe Neto Barbosa e seja muito bem-vindo ao canal do Pizza Maker. Nesse canal eu trago dicas de empreendedorismo, sacadas e muitas receitas bacanas para você colocar no seu restaurante. As receitas de verdade, tá? Não é aquelas receitas falsas, aquelas receitas que as pessoas pegam aí na internet, testam de qualquer jeito e já jogam para ganhar visualização. Não, é que a gente mostra o que a gente usa realmente dentro dos restaurantes, beleza? O dia dos namorados passou, né? Passou já faz uma semana aí. E eu queria gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Muitas pessoas que botaram o negócio não estavam preparadas para esse dia. E aí por isso que eu digo a importância de ter um mentor, alguém que converse com vocês. E que já passou por isso para falar, tá? O que aconteceu, pessoal? O pessoal vendeu demais, vendeu muito nos dias dos namorados, como eu falei, que iam vender. Só que muitos não estavam preparados e erraram, vamos dizer assim, nos erros mais comuns que se tem, tá? Qual é o erro mais comum que se tem? Primeiramente, eles acharam que não iam vender e aí botaram preços baixos para vender. Botaram preços... Fizem promoções nos dias dos namorados. Olha que loucura, tá? Por que é uma loucura isso, fazer preço baixo, fazer promoção em dia dos namorados? Porque datas especiais geralmente se vende muito, tá? Datas assim, a pessoa vende mais do que o normal. E aí, pessoal? E aí está essa coisa louca das datas especiais. As datas comemorativas foram inventadas, foram feitas para se vender mais. Elas não foram inventadas por acaso, vamos dizer assim, porque o mundo é lindo. Não! Datas foram inventadas para se vender mais. Dia dos namorados, dia do avô, dia da avó, né? Dia das crianças. Essas datas foram feitas propositalmente para se vender mais. Então, nesses dias, vocês têm que aproveitar, realmente, que vai ter uma grande demanda. E quando você tem grande demanda, você tem escassez, tá? Você tem falta do produto. Nesse dia é o dia que vocês têm que aproveitar para ganhar dinheiro, pessoal. Para lucrar realmente. Então, nesse dia você não precisa queimar preço, porque vai faltar mesa, vai faltar lugar e vai faltar produto para vender. Porque é um dia que tudo lota. Dia dos namorados, principalmente, é o dia que tudo lota e se vende demais. Vem cá, tu já pensou em abrir o teu próprio negócio? Um negócio diferente do que já existe no mercado hoje. Um negócio que pode ser feito aí na cozinha da tua casa, sem comprar equipamentos caros, usando já o que tu tem, geladeira, fogão, micro-ondas, teus talheres, teus portes. Usando o que você já tem, tá? Usando o que você já tem. Compreendo assim, ó, mínima coisa, a mínima coisa para ter que começar e você ganhar aí de 2, 3, 4 mil reais a mais um mês. Isso ajuda você? Uma segunda renda assim, melhoraria a sua vida? Pois bem, isso vai te ajudar. Eu deixei aqui embaixo um treinamento, tá? Onde eu conto tudo, como é que a gente começou, como é que a gente fez a Pizza Cone durante 10 anos, tá? Aqui tem um treinamento simplificado para vocês, para que vocês possam começar aí na cozinha da casa de vocês. Não vão precisar ter equipamentos que nem eu tenho. Hoje a gente já vem de quantidade, mas no começo era assim, era tudo simples, era o passo a passo, tá? E mesmo que ninguém acredite em você, eu acredito e eu sei que você pode. O negócio da gastronomia, da comida, da alimentação é incrível, tá? É incrível, todo mundo tem que comer e com essa crise aí aumentou muito mais. Você também pode estar aproveitando. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, entra em contato comigo, tá? Eu estou aqui para te ajudar e estarei também desde o começo do seu curso até o dia que você for abrir, beleza? E com certeza a sua amizade vai perdurar por muito mais tempo, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, eu vou estar sempre disponível. A gente tem um contato direto lá comigo, onde a gente conversa sempre. Qualquer problema, qualquer dúvida, sugestão, entra em contato. A gente vai estar respondendo o mais rápido possível, tá? Entrou muitos alunos, a gente não esperava tanto assim. Então, na medida que a gente vai, o pessoal vai entrando, a gente vai pegando um por um pela mão e vai ajudando, tá? E eu vou estar deixando aqui, mostrando para vocês, algumas avaliações, vocês são grandes. Claro, eu estou tapando o nome deles aqui, não quero prejudicar eles. Mas olha o que aconteceu no dia dos namorados. Eles botaram em promoção, tá? Inclusive, uma dessa aqui aconteceu com um parente meu, tá? Pediu um dia dos namorados, um sushi. E o sushi nunca apareceu, tá? Era 2, 3 horas da manhã, ela ligando para a empresa, desde a hora do pedido. Pediu, acho que era 10, 11 horas. E 2, 3 horas da manhã, não deram a mínima para ela, o pedido não chegou e botaram como entregue. Então, também é falta de honestidade, né? De bom senso, de algumas empresas de delivery que estão surgindo aí e estão fazendo esse tipo de coisa, tá? Mas, se tivesse feito algumas coisas simples, eles poderiam ter evitado esses erros, tá? Primeira coisa, trabalha em teu preço normal, dia dos namorados. Você não precisa baixar preço. Outra coisa, dentro do aplicativo do iFood, depois que tu não aguenta mais, que tu tirou um monte de pedido, tu pode ir ali e dar um pause, tá? Dizer que tu vai ficar fechado por 1, 2, 3, 24 horas, se você quiser. Acabou o produto, você consegue direto do aplicativo também dizer que não tem mais o produto. Então, evita a reclamação, tá? Outra coisa que fizeram os dias dos namorados muito errado. O pessoal começou a vender muito, não tinha produto, então começou a esticar. O que é esticar produto? É, por exemplo, tem um sushi que ele é desse tamanho, sushi que é grande. O cara mandou um sushizinho, metade do preço ali, metade do tamanho do sushizinho. O cara tem uma pizza que é bem recheada. Em vez de mandar a pizza bem recheada, como sempre, ele mandou com a metade do recheio. Então, é coisas que vai estragar o nome de vocês, vai estragar a marca de vocês, porque não tem necessidade disso, né? Como eu disse, a gente trabalha com reserva antecipada no dia dos namorados. As mesas já são vendidas nos lugares, às vezes, uma semana antes. Então, realmente, é só você se organizar, tá? Fazer anúncios no seu Facebook, no seu Instagram e falar, então, que está vendendo antecipadamente, tá bom? As pessoas vão comprar de vocês muito rápido, você vai até não ter incomodações no dia. E aí o pessoal que esqueceu o aplicativo aberto ou não sabia, que ficou trabalhando, encheu de pedido ali que não tinham como entregar. Quem nunca na vida teve um tio, um professor, um pai, uma mãe, alguém que lhe deu instruções que facilitaram a sua vida, né? Que falou, olha, não vai por aí que aí pode estar errado, não faz assim, que assim pode dar problema. E a pessoa estava correta, né? Então, é muito importante você ter um professor, você ter alguém para te dar uma orientação, tá? Pessoal, às vezes a gente quer começar sozinho e acaba gastando mais, fazendo coisas erradas, queimando nome, queimando ficha, coisa que não precisava, que às vezes só falando com a pessoa, perguntando, você resolveria aquele problema, tá? Mas, claro, eu entendo, muita gente está entrando, gente nova nesse mercado, tá? Gente que está ganhando uma grana legal, está gostando de trabalhar com isso, mas não está se atentando realmente a isso aí. Existem alguns pontos que eles não sabem, né? Pô, fazer promoção no dia dos namorados, é besteira, entendeu? Não fico, não falo isso, ah, porque, ah, sei lá, vai te dar, vai te dar pedido, não, não é por isso. É que realmente, fazer promoção no dia dos namorados é só vai ficar ruim pro teu restaurante. Ele vai super lotar, porque o que acontece? Dia dos namorados é assim, ó, tem 10 restaurantes no teu bairro, tá? Vamos dizer que tem o top 10 ali no teu bairro, ali, o restaurante que mais vende, que restaurante que todo mundo gosta, que restaurante que lota. O que que acontece? Dia dos namorados é tanta gente que precisaria ter 20 restaurantes no teu bairro pra suportar. Então o que que acontece? O pessoal vai tudo lá no primeiro, lota que é o primeiro restaurante, é pedido, tele, delivery, tudo. Vai no segundo e assim vai indo, entendeu? Então tem pedido pra todo mundo, sobra pedido, na verdade, no dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, essas datas especiais assim. Então pessoal, esses dias vocês tem que aproveitar, e é um dia de muita correria, tu tem que estar muito organizado, tá? Tu tem que já ter os ingredientes meio que prontos. Não adianta tu pegar e querer fazer tudo nas coxas, né? Ah, vamos ver se dá. Não, dá, eu avisei, dava, né? Muita gente sabe que dá, né? Mas tem gente que começou agora e não sabe. E aí acabou que teve problemas nesses dias. E esse vídeo tem como objetivo, tá prevenindo vocês de cometerem esses erros. Então, com três ações bem simples, essas empresas poderiam ter evitado toda essa incomodação, todas essas críticas e avaliações negativas. Imagina você fazendo um excelente trabalho durante um bom tempo, e de repente, com um pequeno erro aí de momento, por não saber, né? Como que o mercado se comporta em datas comemorativas, você está tomando um monte de negativo aí, sujando, estragando o seu nome, tá? Pode acontecer com qualquer um, isso é tranquilo. E tem como consertar, tá, pessoal? Não se apavora, não se preocupe se isso acontecer com você. Isso tem como consertar. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Tchau, tchau.